Vamos lá pessoal, como eu sempre digo, sejam todos bem-vindos ao TSI Bahia, peço sempre aquele like, a inscrição, que isso aí ajuda muito no crescimento do canal, mais uma vez estou aqui com a minha joia, a Polo TSI Manual 2023, e o carro ficou pronto, já tem muito tempo já que o carro ficou pronto, e aí acabou que eu não gravei nenhum vídeo em relação a batida, se você não viu, vou deixar no card aí em cima, o caminhão do lixo bateu aqui do lado do motorista, traseiro, danificou a lateral do meu carro, enfim, e hoje eu vou fazer a substituição do fio do ar-condicionado que está ali, e aí vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado da batida aí, e o resultado final, depois de fazer a parte da funeca e a pintura, beleza? Acompanha aí, deixa o like e valeu! Vamos lá pessoal, estou com o Polo aqui, certo? Como vocês viram, a batida foi desse lado de cá, certo? Com o martelinho de ouro, não iria resolver absolutamente nada, E aí o pessoal colocou aquela máquina que tem, né? Que se chama, acho que é Spota, sei lá, puxou, fez a pintura, ficou bom, nem parece que foi feito serviço, Só olhando tanto pela câmera, quanto pela, pessoalmente, né? Parte de diferença de cor, nada, certo? Só uma coisa que eu observei aqui hoje, foi como pintou essa parte aqui, né? Essa parte aqui foi toda pintada, Provavelmente deu uma pulverizada aqui, nessa parte aqui assim, ó, está um pouco pulverizada, estou sentindo com o dedo, Aí vou levar para dar só uma polidazinha aqui, para zerar, isso aqui, porque aqui está tudo liso, e aqui um pouquinho pulverizada, Até com, passa no dedo, ó, a lixa, e aqui, né? Normal, acontece, né? Aí vou levar, vou ver se eu passo na oficina amanhã, o pessoal dá uma polida rapidinho e já zera a situação, De resto, 100%, quem não sabe, nem vai dizer que foi feito serviço aí, só que provavelmente se colocar aquele aparelhozinho vai ver, né? Mas praticamente nem foi utilizado massa, puxou, aí deu aquela lixada para arrancar a tinta, pintou e já era, né? Na vida que segue, paciência, beleza? Beleza? E hoje, como eu falei, pessoal, vamos fazer a substituição do filtro de ar-condicionado, Porque, dois toques na chave, vamos lá, Porque já tem já um certo tempo que, é, já tem acho que uns 4 meses, deixa eu deixar aqui próximo, porque a qualidade da câmera fica melhor, Já tem uns 4 meses já que eu fiz a substituição do filtro de ar-condicionado desse carro, e hoje eu vou fazer novamente, Porque como eu rodo, fico para lá e para cá o dia todo, Aí tem que estar sempre fazendo a substituição, né? Então vamos lá, filtro original, Vega, tá? Tá? Beleza? Vou mostrar para vocês aqui o valor, tá? Deixa eu ver aqui, número, valor pago aqui, ó Deixa eu vir aqui, porque aqui aparece algumas coisas, vamos lá Valor pago aqui, ó, pronto Olha como é que ele aparece na nota aqui, né? Filtro de cabine, polo, virtus, nivos, tecrós Só tem polo, virtus, né? Então polo, virtus, nivos, tecrós, dá certo Certo? Esse foi o valor que eu paguei no filtro de cabine Eu olhei o mesmo filtro na concessionária E você sabe quanto é o valor, né? E tá aqui, né? A gente vai abrir, vou abrir o saco E vou mostrar já para vocês aqui como é que faz a parte da remoção aqui, né? Deixa eu ver, tem algumas coisas aqui que eu vou ter que tirar Então vou tirar isso daqui rapidamente Colocar essas coisas para cá Legal Já era, tá? Então assim, ó, meu carro tem amortizador de porta-luvas Então observe, né? A diferença da queda do amortecedor Do porta-luvas com amortecedor E do porta-luvas sem amortecedor A diferença é pouca, né? Bem pouca, quase nada Certo? Então já afastei aqui na lateral Vocês não vão conseguir enxergar, certo? Aí aqui são duas travas Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar de primeira com a mão só Uma lá soltou Vou soltar uma de caixa Vou fazer força aqui Não vai dar, pessoal Deixa eu cortar aqui e já volto Pronto Para vocês que não sabem São duas travas aqui na lateral Ali, ó É porque tá um pouco escuro aqui Certo? Mas são duas travas que tem aqui, ó Se eu for colocar o dedo aqui, ó Olha aqui, ó Levanta, tá vendo? Então para fazer isso sem as duas mãos É meio complicado Aqui, ó Essas duas travas, tá? Aqui na parte Daqui, ó São mais duas travas aqui em cima Cadê? Duas travas aqui em cima Tá? Que a gente tira, certo? E remove a tampinha, certo? Para eu ficar só aqui, pronto Aqui e aqui Eu tô indo no tato, né? Pronto, soltei Ao vivo e a cores, certo? E aí agora a gente vai descobrir Era outro filtro Vega E eu apreciei, pessoal O filtro com carvão ativado Ele é quatro vezes mais caro Do que Esse filtro normal, certo? Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar ele aqui Ele não tá tão sujo Mas Eu prefiro pecar Pelo Excesso de saúde Né? Do que por menos Deixa eu abrir esse saco aqui Pronto, pessoal Aí Tá a diferença Quatro meses de uso E um filtro zero Né? Então Fica aí a A dica Quem quiser trocar Quem não quiser Eu faço a troca sempre O ideal é fazer de 10 em 10, né? Mas agora eu vou começar a fazer a troca Desse filtro aqui De 5 em 5 Porque geralmente eu rodo 5 mil Em um mês e pouco Dois meses Eu tô rodando 5 mil quilômetros Então É o ideal sempre fazer a substituição Bem antes Porque às vezes Às vezes na revisão de 10 mil O pessoal não troca Às vezes na de 20 não troca Às vezes Eu já peguei carro já Que nunca nem foi substituído isso aqui Então aqui você mantém Uma boa qualidade Da sua respiração O ar-condicionado Fica bem mais limpinho Enfim, tá? Então É bem legal Você tá sempre substituindo Certinho No período certo aí Beleza? Deixa eu tirar uma foto E aí a gente volta Então pessoal Como o filtro antigo tá aqui Não tem nem muita coisa Que ficar mostrando Vocês aí pela câmera Já tão vendo Que tá todo Sujo Certo? Cidade, estrada Enfim E agora a gente Fazer a parte Da instalação Do filtro ovo Certo? O nome vega Sempre pra cima Certo? Padrão E aí chefe? Beleza? Filtro vega O nome vega Pra cima pessoal E aí a gente vai Encaixa Não tem errada Encaixou Ele vai ficar No lugar dele Certinho aí Certo? Como vocês Podem ver aí Tá? E agora a gente Vem com a tampa Aqui Vamos colocar Deixa eu colocar aqui No lugar Vocês vão ouvir O estralo Estralou Estralou Zero da Bahia Tá? Aí agora Eu vou fechar Aqui a tampa E aí Vou colocar O meu Amortisseur Aqui No lugar E tá pronto Valeu pai E não tem Muito segredo Pessoal Filtro barato 22 reais E você vai Ter uma Qualidade De vida Legal Porque o seu carro É a segunda casa É aonde você Mais frequenta Além da sua casa É o seu carro Então Não tem o porquê Tá economizando Com coisas Bobas Né? Olha a situação Do filtro Bastante sujo E tem gente Que não Não vou trocar Não Não sei o que Então não Troque não Fica aí Com seu filtro Sujo Respirando Essa poeira Nojenta Viu? Então Uma dica Que eu dou a você Deixa eu virar a câmera Pra mim Uma dica Pra finalizar aqui Né pessoal A Volkswagen Ela recomenda Você trocar O filtro Do motor Do ar Com 30 mil Quilomas Ela recomenda Mas eu nunca vi Autorizada Tá verificando Dificilmente Filtro de motor O pessoal Verifica O meu Eu tava trocando De 10 em 10 O meu Polo MSI Que eu tinha Esse carro Aqui Como tem esportivo Eu faço As manutenções Preventivas Né? Eu rodo A certa quilometragem Da mesma forma Que eu troco O filtro de ar-condicionado Eu faço A limpeza Do filtro esportivo Então Recomendo a você Aí Que Tem seu filtro De papel Tudo bem Que tem que ter As ferramentas Pra você Tá fazendo A parte Da substituição É meio chato Mas o ideal É você Tá sempre Verificando Pra você Não tá passando Nesse sufoco Aí Deixando Até o seu carro Sempre com Tudo em dia Até o carro Fica até mais econômico Enquanto menos sujeira Melhor Pro carro respirar Qualidade melhor Enfim Tá? Então fica aí A minha recomendação Tanto do de cabine Quanto do de motor Né? O mesmo vale Pro filtro de ar-condicionado Então o ideal É estar com os filtros Sempre em dia Eu como rodo bastante Agora eu vou passar Trocar aqui Tudo de 5 em 5 mil Eu vou estar fazendo A substituição Dos filtros Ah você tá Sendo exagerar Tudo bem Eu prefiro pecar Pelo excesso Pra manter Meu carro Todo em dia Sempre Porque tá Prorrogando muito E isso aí Termina Danificando E deixando o carro Muito mais sujeira E é ruim Pra todo o sistema De alimentação Beleza? Então Fica aí a dica Você gostou Deixa o like Não gostou Escreve nos comentários O que vocês querem ver Aquele abraço Tamo junto Até o próximo Tchau Fui Valeu